Eu vou bugar aqui, ainda mais que eu estou lutando contra o Sett aqui agora Isso aí, ficar deixando Zap Zap liberado na prisão, o cara chamou o transporte Cadeu o transporte, meu querido, só estou vendo uma tartaruga aqui Sobrevive até com os transportes do Sett na Chega indo sudoeste, sudoeste é aqui Onde está a tartaruguinha, tortuguita aqui Tinha saído, mas ninguém liga, pô João, lógico que eu ligo Vocês são os guardas? Os transportes chegaram, precisamos seguir para a área da cidade que é nossa aliada Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, aqui ó Bora Sett na, bora, 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 bora Meu Deus, Sett, entra aqui no barco, velho Não, não é a tartaruga de chocolate, né gente? Acabou de começar hoje Missão 15, 15? 15 ou 14? É, 15 É, toma aí, chuta a tartaruga pra você Outro navio pirata Tá bom, Jax Chuta a tartaruga, chuta Que ela é explorada no mar aqui Into Into Any Witch Eu não mandei você desembarcar, gente? Cheguemos Bem-vindo, Arcanthus Temos poucos recursos, mas conhecemos bem a cidade O ajudaremos a recuperar o pedaço de Osiris com o Tiro Calma lá, meu patrão, calma lá Parece até que usei código, né gente? Mas não usei não Ou será que usei? Bom, aparentemente pesca aqui é um negócio extremamente rentável Pela quantidade de peixe que tem aqui Então vamo dar aí Vocês são inimigos... piratas de cama, vocês são inimigos Talvez se tivéssemos destruído o farol os piratas não teriam chegado a nossa baía? Verdade Talvez Tá aí uma omissão, destruir o farol Esse dia ficaria marcado pra sempre com o Zang pegando uma lagarta Fiquei marcado com uma lenda então A lenda de Zang pegador de lagartas A Lu é aquele amigo do rolê que dá a ideia errada, tá ligado? Não, vai lá, vai lá, vai lá, incentivo Preciso demais, aldeões Como é que esse barco chegou aqui, gente? Tava cheio de gente protegendo aí Ah, esqueci desse bicho quando ele morre, ele espalha veneno Agora já foi, cura nós aí, Seth Mano, se eu mandar... uns navios de projétil eu consigo destruir o farol do lado de fora Embora ele tenha... aaaah, barcaça de guerra, é isso que eu queria Barcaça de guerra vai fazer a diferença aqui, vamo destruir aquele farol ali Caraca, é mó gratuito né velho? Tô aqui mó de boa Caraca, olha os bicho ali mano! O farol, dá uma força aqui velho Tem que atacar os piratas de cama, ele tá chato já Sabe o que fala desse jogo, anões? É, tem, mitologia nórdica O eitri e o brock Depois você conserta essa parada aqui Preciso de mais gente pegando ouro, porque é extremamente importante pros egípcios Adoro o ouro Ajuda a reparar aqui agora Beleza, tudo pronto Não é você não, barco de transporte Só minha frota boladíssima aqui velho Opa, 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 opa meu patrão Aí, vamo da área Tá vindo os navio pirata aqui, tenta desembarcar lá na gente provavelmente Mata, 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 mata Aí Agora vamo ver se eles gostam de um Um bom ataque de serrago aqui ó Se não pegar aí é trollagem Ah, pega sim Pega 30 pilaços Não tem nada que eles possam fazer Muito mais seguro do que eu ter que ir lá Atacar Pô, tá apertado aqui a população hein velho Aí os piratas agora vão bater na bahia quando eles tentarem trazer reforço lá Aí eles vão bater nas rochas aqui RGZANG Você já ganhou o jogo, você tem elefantes Jogar com egípcio é isso aí mano, é elefante Você só precisa disso Sempre que eu estou fazendo guerreiro Sempre que eu estou fazendo guerreiro Os caravelhos também seria bom Mas o elefante já faz a função dos caravelhos Então, para que? Mais ou mais uns aldeão aí Aqui Tem mais peixe aí? Mais três aqui em cima Vai achando que fazer elefante é barato Uma coisa que eu gosto dos egípcios são os jacarés que atiram um raio solar Isso dá um dano muito bom Eu gosto dos titãs deles, dos egípcios? Ou dos nórdicos, quer dizer Tem um tubarão nessa profundidade, como assim velho Esse maldito jacaré aqui Que está matando minhas unidades E aí vocês pediram hein gente E aí vocês pediram Que é louco mesmo, velho Só preciso de 6 elefantes pra destruir sua base Capa de 6,5,5,5,5,6,5,6,5,6,1,1,2,2,3,4,3,4,5,5,5,6,6,1,2,4,4,8,2,4,6,2,1,2,4,1,2,1,2,2,1,2,2,1... O Canadá pra destruir sua base O Canadá pra destruir sua base Tem um monte de relíquias aqui, vem pegar as relíquias Vamos pegar outra relíquia Ah não, tem outra aqui Mato do jacaré aí Vamos pegar esse templo aqui que eles estão fazendo jacaré Vamos pegar aquela torre ali Quem está me atacando? Eu tenho o Don't Starbill Quanto negócio eu tenho que destruir para essa cidade virar minha? É bem legal o jogo, tem uns mods bem legais Eu nem fiz esse que eu peguei Frateria treinada mais rápido Aumento o alcance do ataque de construções Muito bom Então onde veio esse jacaré aqui? Por que eu consigo fazer só 6 elefantes? Tem uma coisa muito errada aqui Eu nem vou destruir essa muralha, eu vou usar para mim O cara passa como se não tivesse ninguém aqui O cara passa como se não tivesse ninguém Passou o lancer aqui Passou o retaço o lanceiro aqui Enfim, ignoraram Vindo o bicho aqui Vamos lá destruir essa parada deles aqui Não bateu nenhum navio aqui ainda E aí, você tem vontade de jogar Age of Paris com algum amigo e gravar algum dia? Cara, eu tenho vontade de jogar Age of Paris, mesmo porque eu não fiz a campanha de nenhum dos três primeiros inteiros, eu só fiz a do Mythology. Então eu tenho vontade sim. Mas não sei, jogar com amigo, eu não tenho muitos amigos que jogam em jogo de estratégia. Eu acho que sou um dos únicos no meu ciclo de amigos que joga. Mano, bate qualquer coisa aí, só bate alguém, pelo amor de Deus. Preciso de um arsenal. Só queria entender porque que não passou pra mim essas construções, podia passar, né velho? Tô precisando de população. Pelo amor de Deus, eu sou o templo, meu amigo. Me dá essas relíquias. Anjax, Samanra, traz as relíquias aí. Vou usar a cidadela aqui. Mais elefantinhos. Mais um transporte que vai precisar. Pô, sério que não tem como eu passar aqui, velho? Vou usar o meu negócio. Da... As construções pra mim. Bom, vou fazer um mercado aqui pra usar a caravana, pra passar pro mercado deles que fica aqui em cima, então. Vou pro meu centro da cidade mesmo, mesmo não sendo tão longe a distância. Os recursos estão fluindo muito bem. Pega, 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 Não tem mais espaço para elefante, os elefantes já estão pesadão, tem que melhorar aqui as armaduras deles e a gente pode avançar para cá Eles vão mudar o pedaço, eu não lembro para onde que é, mas aqui é o mais fácil de pegar Porque o portal já está aqui embaixo, e a gente pode desembarcar aqui e atacar aqui já Mas eu não vou ficar pronto em um minuto para atacar eles, então Hum, só a relíquia chamou os... Ah, eu peguei a relíquia do macaco, eu acho que a relíquia é uma bosta, mas enfim, qual que foram as outras duas que eu peguei? Tá, a relíquia do macaco, aumenta o alcance de ataque das construções, eu já tinha, armas de cego são mais baratas Não tem nada que me ajude imensamente Tem que fazer a galera aqui para curar os elefantes Mas provavelmente eu vou trazer sim o João, que se chama Eric O João ficou louco Será que todas as pessoas fez isso? Não sei, provavelmente Ficou louco, rapaz Reclamo que o exploit é roubar, mas faz pior, pronto Dizem código agora, o cara viu o mapa desbloqueado aqui e falou que eu desbloqueei o mapa, quer ver? De 900 de ouro Acabei de perceber que a minha câmera está em cima do timer, gente, então vocês não estão vendo o timer, peraí Tá em cima do timer da missão, vou abaixar só um pouquinho aqui Ele tem que me falar, gente, se estiver na frente de alguma coisa Ah, ele está sempre vivo, meu querido Meteoro, pô, eu quero muito filho de Osiris, ele é muito útil Então vamos lá Osiris, sangue bom Não curou ainda a galera aí, velho Ah, está gerando 28 de ouro Está ruim não Só queria aumentar assim Aqui, é preciso pesquisar isso Isso aqui que faz aumentar a população Porque senão fica complicado Precisa ter 360 de ouro Eu não sei se ele vai jogando mais para dentro ainda, parada Espero que não Acho que só fica por aqui mesmo Bom, tem umas tuas aqui que eu posso estar atacando já O que mais que eu posso estar atacando deles aqui? Aqui é a prisão Tem um porto deles aqui, né? Vários portos, né? Se eu destruísse tudo isso aqui Eles não me atacariam mais Peraí, você tem 18? Ah, ela tem 20, então não esquece Calma lá, meu patrão, calma lá Foi só um canal bom para atrair vocês, olha Apresenta direito, hein, o João Vai ficar com a Zika Estão mortos Cadê para fazer mais uns elefantes aí? Vamos ao poder de Osiris agora aqui, olha Plau Agora sim Inetira Inetira Ah, ah, raiou Entra aí no barco, velho Como é que vocês põem um elefante nesse barco? Eu não sei, mas coloca aí, velho É a hora do duelo Peraí, vamos salvar aqui, porque caso dê ruim, né? Isso é importante Começar a missão do zero ninguém merece Entra aí Entra aí Eu sei que não está aqui, mas eu só quero quebrar essa torre que está me atacando. A Suhaia deve ficar muito clara nessa versão nova do jogo, é essa parte que é mais protegida. O Zing fez o que a Companhia Duran não conseguiu, colocou o elefante em um barco. É tão fácil, é só apertar. Os caras ficam sofrendo. Ignora tudo isso aí, foca na parada da torre, manda uns elefantes para cá. O Portão Sul, calma aí mano. Calma lá meu bom, calma lá que nem tudo é tão simples assim. A torre dele já era. A manja morreu. Mata essas torres que está chato. Mata esse negócio de recrutamento. Aonde velho? O cara está tornando meu barco gratuito. Gratuitadaço velho. Achei que ele usava para proteger um pedaço de Osiris, não. Meu filho de Osiris, cuide desse cara aí. Fica de boa, mano. Fica de boa, mano. Raiou. Para vocês vêm quebrando aqui as torres. Um pedaço vai descendo. Bate aqui nos vocês no Portão. Bate aqui nos vocês no Portão. Fica de boa. Mata essa torre. Sucesso. Vamos lá. Caraca elefantes, sai da minha frente velho. Mata essa torre. Mata essa torre. Deu 7. Sinto que o 7 não fugiu da missão O 7 não fugiu? Isso aí porque a última live acabou do nada Porque meu jogo crashou e a gente saiu o PC Já estava tarde e eu fiz isso no Discord do canal Que eu não ia voltar Agora é aquela missão inversa Essa missão é doida Essa missão é da hora Conta que ele foi um herói foda e que os inimigos precisavam jogar uma tonada para parar ele É porque ele coletou muito peixe Estava acabando o peixe da região Você tem a proteção dos deuses Leve a relíquia para o templo Ajuda a torre Ajuda a torre Ajuda Ae Me protege Zeus Boa Zeus moleque doido Matei Pum Ae Agora vamos Qual o grito Acontece né Bugsoft E Castor Ajuda aí o inútil O que eu te ensinei Castor? Ajuda aí Em mim Vamos Vamos Vitjal Seus Poseidon E Hades lutaram com os titãs em uma grande guerra Crônos E os titãs foram aprisionados no Tartaro a parte mais profunda do mundo inferior Zeus veio para governar acima dos céus Poseidon inveja e deseja o poder de seu irmão Cronos sabe disso E tenta Poseidon com promessas de poder Se for libertado Poseidon? Não Sim, existem muitas entradas para o Tartan Mas Zeus as fechou com portas impenetráveis Só podem ser abertas pelas mãos de um mortal Gargarinses Gargarinses Sim, Gargarinses acredita Que se ajudar no retorno dos titãs Poseidon e Cronos o recompensarão com a imortalidade Aê, Castor Destrua esses destroços para escapar do mundo inferior Aê, Castor Aê, Castor Aquele parecia Teres Aquele parecia Teres Já faz muito tempo que você andou para o mundo inferior a Cantos De volta às vanas verdades Grito Aê, Castor Ui, Air Ui, Air Ui, Air Dio Inti Inti Vai demorar só uma vida só para a gente destruir isso Tem um bug dessa magia aqui, Arm of the Magians, que eu não sei se eles arrumaram Mas se você usar essa magia várias vezes, tipo, mais de 20 vezes Você vê que ela aumenta um pouco o dano aqui, né Por esse tanto de tempo Se você usar ela várias vezes, uma em cima da outra, o dano vai aumentando Chega uma hora que ele não consegue aumentar mais E, tipo, trava no dano alto, tá ligado? Ele não aumenta mais Só que você fica com dano para sempre, sem habilidade Mas acho que eles arrumaram Teres é o cara que ele mata no começo do jogo Primeiro é a cutscene Como não tem um jogo antes do Mythology, então não dá para saber Mas deve ter uma história do Teres na mitologia Sei lá Minhas notas do fim do primeiro semestre foram boas Isso aí, tem que manter assim O ano todo Tem como usar esse poder várias vezes se você usar código, né Seu inimigo está no mar, pai Sua frota o aguarda Pou Plot twist Top 10 animes plot twists Lá vem os Krakens Até o Gragaren está aqui com a gente Bom, Hades, a força dele está nos arqueiros, pelo que eu lembro Então, vou fazer um negócio de arqueiro aqui O Krakens é um pesaço Mano, tem um vídeo muito antigo Mu, 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 mu muito antigo De Jeff Mythology que fizeram no YouTube aí Que é The Krakens Se vocês jogarem aí, vocês devem achar O cara fez tipo a música do Piratas do Caribe de fundo Uma história do Krakens no Age of Mythology É da galera que criava mapa, né Muito legal criar mapa antes do jogo O cara vem aqui destruir a minha fortaleza Preciso de um tempo para botar essas relíquias tudo aí Matei o cavalo marinho aqui O hipocampo Ah, aqui meu outro Krakens Está procurando Tem ouro, tem ouro É, eu vou salvar agora já Para não pegar a missão literalmente do começo O que é que é foda Pegar do começo é a coisa mais triste Manda uns aldeões pegar ouro ali Já tem muita gente pegando madeira A Krakens coloca aqui essa parada Tem outra relíquia aqui Excitada de Apolo Uma etapa de movimentos dos aldeões Tem muita relíquia nessa missão Fux constante de ouro Vamos lá Beleza Aqui tem mais uma Que é a dos aldeões carrega mais comida Mas eu não estou pegando comida Então não preciso A gente quer fazer unidade finitamente É só clicar na unidade e naquela meia roleta Não sei do que você está falando Meu caro Ah, preciso pegar aqui um negócio de arqueiros Porque eles são influenciados pelas melhorias deles No canto Não vai atrás não Que vai na merda Não vai atrás que vai na merda Não, as relíquias são só no templo Canto direito e inferior Espera aí Garotinha O melhor é que esses arqueiros Eles ainda são bons contra a construção Eles vão contra tudo que a unidade deles é Ser bom contra a construção Um arqueiro Toda construção tem dano perfurante alto Ou defesa perfurante alto Então tipo Não faz sentido nenhum Mas Eles conseguem ser bons É que eu juro que eu não sabia desse botão Muito bom gente Não sabia 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 Isto aqui vai beneficiar eles Faz um Ah, isto aqui ta bom Ó, vem aqui de chate cateu nildo Alvinho um aqui de chateu nildo Destrua a fortaleza Destrua o pegasu Deve o pegasu Pegue o pegasu Pegue o pombo É que é difícil destruir Flecha mísseis aqui Tô trazendo alguma artilharia, tá muito lento esse negócio Os craques se viram aí Vem pra cara, depois você volta Só pra enganar eles Veja Fora Fora Só um save aqui de garantia Pra quem destruir a fortaleza Volta aqui, deixa a galera trabalhar aí Tá, acho que tá bom por enquanto Pegar arqueiros Volta aqui Podia aparecer o Aquiles na missão de Tegóia Pois é, não sei porque não aparece Apareceu a Jax, o Utse Aparece todo mundo, menos o Aquiles Tem alguém batendo na gente por agora? Perceu Ignora o fogo Ignora o fogo meu exército Isso aí Isso aí E aí É O O O O O O O O O Olha esses padrões aqui, caceta! Dá para reconstruir, só esperar acabar É como se o nosso mundo estivesse acabado Calma lá, calma lá Eu vou salvar como zang1 E aí eu vou mandar aqui agora Entrem aqui vocês normalmente Eu quero só um arqueiro lá na frente Faz o que vocês fazem melhor aqui Vai lá na frente meu querido, corajoso! Esse cara tem um filho de Osiris, que merda é essa? Estátua de Rai Maldita aqui né velho OP! Please Nerf! Tá, agora é repetir a fila de construção aqui Tem como não? Não tem tanta gente que os caras conseguem trazer aqui Tá doido meu parceiro Os caras trouxeram tanta gente, não tinha todos esses aqui não Não tinha toda essa gente aqui velho Tá doido mano Tá doido mano Aí está trolando ao vivaço né velho Eu tenho que destruir o máximo possível das construções dele aqui de recrutamento pelo lado de fora Eu tenho que focar no poderio mesmo Mas para chegar lá eu preciso sobreviver né E não está rolando O que é isso? E é isso? Freitomos? Freitomos? Mas até... Duas desse jeito Como vocês não tem alcance velho? Vocês tem alcance pra caramba e não alcance aquele tempo ali? O que é isso? Vocês tem alcance pra caramba e não alcance aquele tempo ali? Pronto Pronto Vocês tem alcance onde você mora? São Paulo Prostagma 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 Eu acho que não pega o botardosidade pra treinar sem parar Eu acho que pega Mas na dúvida a gente faz assim Assim e assim Assim a gente vai ter um monte de helépolis pra mandar em cima deles Se isso não der certo meus amigos Eu não sei o que eu farei Eu não sei o que eu farei Esse cara tem que ser uma balista ali Eu queria que tivesse aquele negócio do Starcraft Você só conseguia atacar se você tiver visão Tipo na questão de relevo Eu não tenho Tá, eu destruí umas construções A gente salva de novo aqui no Zang 1 Que eles não reconstroem Agora a gente vai pra esse lado aqui ó O outro lado Ele fica guardando aqui Calma lá meu patagão, calma lá Calma lá que a galera fica muito animada aqui Mata todo mundo aí, mantenha a posição primeiro E atira tudo que você estiver aí Não, 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 não Tem que destruir aquela torre de raias Ela é que matou o meu exército inteiro Ataca a torre de raias Agora a gente tem um alcance muito maior que ela Eita preu, os caras chegam aqui com um exército de 47 pessoas De novo 47, toda hora 47 Não me julguem A gente vai precisar mudar essa mina de ouro aqui Eu acho que nem tem outra né Ah, tem sim Será que tem unidade ainda velho? Eu não sei que vocês tem alguma coisa escondida aqui ainda Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá Save Zang 1 Preciso mandar um terremoto aí Terremoto da galera Pra destruir todos esses estábulos que eles tem aí Ok, 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 ok Pra cima deles Elépolis Catapultas Tem um estábulo vivo ainda Inferno O que vocês estão indo velho? É só atacar ali Tudo ou nada É tudo ou nada É tudo ou nada Até que a gente está ganhando Não sei como, mas estamos ganhando pessoal Poderil fica muito mais legal que maravilha né Mas não joguei Terremoto das minhas tropas Eu só joguei uma na frente Sapucaia do Sul Eu nem sei onde fica, desculpa Não pode interferir diretamente Ou haverá uma guerra entre os deuses É por isso que está aqui Não cometa egos Se Cronos escapar Será como Atlântida E tudo o que ama será perdido Quem acorda e fala que tem um sonho mal É hora de planejar o ataque Deixe-me ver se entendi A outra passagem para o mundo interior na pirâmide de Osiris? Sim Se juntarmos seu corpo Osiris viverá novamente Esse macaco aí aleatório Vamos um pedaço Há outros três que precisam ser encontrados E trazidos aqui Precisamos nos dividir Amanha, você, Kyron e eu Vamos nos dividir e recuperar os outros pedaços A Jax venha comigo Ah, ela estava com medo Ah, mas vai ter uma missão depois de juntar os pedaços São duas bases diferentes Putz, putz, putz Rio Grande do Sul Só curtindo o frio aí então A Fortaleza do Chacal É este o lugar? Sim, a Fortaleza de Gensit O pedaço está lá Os homens estão prontos? Sim, Amanha Ótimo, se Gensit estiver lá Eu mesma me encarregarei dele Chamou na Chinch Os fazendeiros devem estar fartos De seus vizinhos Talvez Aí chega lá Fazendeiros, vocês podem nos ajudar? Não, sobe os créditos Tem Oja alfumentológico tem quantas missões? A primeira parte tem 32 e o titã acho que tem 12 Tá fazendo muito frio aí o João, no caso o Eric É no sul que neve né? Tô dando uma volta só para explorar a região, nem precisava fazer isso Tem que fazer isso depois de pegar a base, que pelo menos eu tô pegando recursos Acho que eu não lembro da do oasis, talvez se eu venho eu lembro Vamos trabalhar, banda de vagabundo Eu preciso trazer ela para espalhar a notícia do Zap Zap aqui Vai, vai, espalha a notícia do Zap aí Enquanto isso, manda a galera vir pegar madeira aqui Antes tava mais frio e agora tá frio também, excelente, frio é vida, adoro frio Se você gosta de frio é o seu estado Achei que ia espalhar a boa nova, mas tá espalhando nem nada né, nem gripe Cadê? Cadê? Espalha a boa nova para pegar a construção, velho Estão mentindo para mim? Cadê? João é carioca, dá bando João aí gente Pegadinha, pegadinha Ciri a değiliz E mille Taa yuu Er I MARK Cadê o ouro? Ouro, 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 ouro. Adoro o ouro. Cadê o ouro desse lugar, velho? Aqui. Dando desafinada para falar ouro, peço perdão. Não, o outro João, velho. Você é o João chamado Eric e o outro é o João chamado João. Eu acho que esses camponeses estão só me enganando, velho. Ninguém está se parando de notícias de nada aqui. Você vê, Lu? O cara é carioca que está julgando. Tem que espalhar uma boa nota para essa galera aqui. A galera aqui fazendo nada, velho. Você não era dos parça aí? Fala com eles aqui. Vê se tem que trabalhar, precisa de aldeão. Estão cagando para mim. O que eu me lembro era para todas as construções que você passa perto com os aldeões aqui que você descobre. Era para estar convertendo, mas não está convertendo. Ah, aqui converteu. Beleza. Aqui agora. Ae, boa. Foi só reclamar que voltou. Cadê os peixes desse lugar, velho? Tamanho do rio não tem um peixe. As Toys ajudarão a defender o porto enquanto junta a esquadra. Vamos mesmo. Vou até botar mais torres ali. Só não dá para botar do outro lado, mas eu posso botar aqui. Não temos nenhum templo aí para você, mano. A madeireira aqui escondida, uma ali. Pois é, os peixes morreram afogados, mas só pode, né? Uma relíquia, mas acabei de pegar uma. Vamos lá entregar a relíquia. Aí depois você vem aqui e pega essa, e depois você vem aqui e entrega de novo. Então vocês dois podem começar a trabalhar aí também. Ainda tem bastante gente pegando ouro, então vamos lá, coletando, gente. Já pode fazer um arsenal aqui também. Quem sabe que aqui é elefante, né? Aumento o ataque de unidades mitológicas navais. Ah, ninguém vai fazer isso. Tem um negócio escondido aqui atrás, como é que chegou ali? Opa, opa, opa. Tem que pesquisar esse negócio aqui, senão vocês nunca vão acertar um tiro. Tinha esquecido esse detalhe. Ah, não! Não vai ficar... Não vai ficar aqui... Não está com gente dentro do navio, não. Que isso, velho? Um jacaré aqui, um jacaré selvagem. Apareceu! Um pokebola, vai! Ajuda ai torre! Jacaré na maldade aí, velho! Tá, vamos botar vocês para pegar alimento, porque fazer elefante não é barato, como eu já disse, depois você vai construir para mim um centro da cidade aqui Um de vocês reconstruiu o centro da cidade aqui em baixo, quanto mais centro da cidade mais população para fazer elefante Com vocês três... Ih, não tem mais ouro, calma Agora com aquele negócio que eu pesquisei, vai ficar mais fácil deles acertarem as dadas que se mexem, senão a torre erra todos os tiros U, I, R, TAYU, U, I, R Ele precisa reforçar os tiros Ah, só faz um celeiro aqui para eu pesquisar a parada de melhorar a produção de fazenda para aumentar ainda mais aqui Ah, sabia que já tinha um aqui né velho E aí Ele precisa reforçar os tiros E aí E aí Saudades dos aldeões dos Atlantes que coletam mais rápido e não precisa de construção para levar o recurso É, só que são extremamente demorados de recrutar Caraca, tem três relíquias aqui mano Demora muito para recrutar e... Você pode fazer bem pouquinho né Mas aí é interessante o jeito que eles jogam mesmo Tem um templo aqui velho Por que esse templo não está comigo? Nem lembro mais qual que é o aldeão que tinha que espalhar a palavra aí Onde é o aldeões dos incêndentes? Você pode punir aqui Eventualmente? Pode ler Você pode ler Você pode ler Aapolis Dig E gustaría Meus favoritos. Não só por isso. Quando você vai enfrentar titãs, principalmente, aquele negócio que você quer se formar em herói, você ignora toda aquela habilidade de ataque em área do titã. Aquela que ele pula e joga todos os lados para o alto, no caso. Mata esses jacarecos para a gente pegar as relíquias ali depois. Até agora eu fiz praticamente nenhuma unidade militar, então se eu for atacado eu morro. Precisamos de mais ouro. Parece que o ouro não chega de jeito nenhum. Aí quem é esse sangue bom? Usou chuva para nós. É porque eu não melhorei o negócio de pegar o olho também, né? Como é que eu quero pegar o olho? Vocês se inspirem em alguém? Cara, no quesito youtuber, eu acho que no Jovem Nerd e no PewDiePie, que é gringo. Agora na vida, não sei o que te dizer. Não deixou de ser a vida, né? Essa relíquia aqui, Toid Setus, aumenta o ataque das Toids. Amanha... Tem uma relíquia Topperson ali. É, aparentemente não é todas as paradas que quer transformar aqui. Tem uma relíquia de são um Super Preparation. Tem uma relíquia que é de ser a vida do Jovem Nerd e o Jovem Nerd. É, tem uma relíquia deception. Muita gente se inspira em um Ex miscader, mas muita gente nem assiste ele... Essa que é a questão. Eu assisto desde que esse cara tinha 10 milhões só. Comecinho do comecinho da carreira dele Aí vem alguém e fala, ah eu conheço um cara muito grande, tem dia 2 milhões e eu... ok Ih rapaz, preciso de monumentos No jogo, com certeza no protagonismo de The Dwarves. Vocês falam que eu pareço coelho, mas eu não acho em mim né Agora faz esse outro templo aqui hein Uma relíquia aí minha querida Top Top Cadê meus barcos? Agora acho que dá para construir, finalmente E aí Finalmente E aí Eu preciso de mais ouro gente, vamos, trabalhem! Eu preciso de mais ouro gente, vamos, trabalhem! Eu gosto de fazer um templo do lado do outro para ver a diferença, muito legalzinho Eu gosto de fazer um templo do lado do outro para ver a diferença, muito legalzinho Eu gosto de fazer um templo do outro para ver a diferença, muito legalzinho Só que nossa, no dublado ficou muito estranha a voz dele porque eu estava tão acostumado com a voz original Aí eu vi o cara dublando e ele me perguntou, meu deus, o que que é isso? Isso é um crime? Falta só esse aqui, hein? Monumento mais topper, som Aquela voz é estranha, mas eu estava estranhando, só isso. Aqui é crimes, dublar alguém. Só mais vou dando um zap aqui enquanto a galera pega recurso e minha fortaleza não ficava pronta. Verdade, vamos salvar, bem lembrado. Vamos fazer tudo isso do começo, e ia ser bem triste. Vamos lá, elefantinho. Parece que... Ah, já sei o que eu preciso. Preciso do farol. Farol, é com você, meu querido. É de você que a gente precisa lá embaixo. Precisa dar poder pra funcionar, olha que legal que fica. Um do lado do outro. Eu acho bem legalzinho os monumentos. Eu acho que esse aqui é meio estranho na real, mas os outros é bem legal. Eu nem vi se veio mais barco aqui, se a gente destruiu. Ele está na heróica ainda, achei que ele estava muito mais avançado que eu. Vou fazer um scout lá com os barcos. É onde eu posso desembarcar. Fazendo sua grande confiança em si mesmo. Sempre. Bom, aqui cheio de pedra é impossível. Mas aqui nessa praia... Super de boa. Sete enviou tartarugas gigantes para defender a ilha de Gansett. Fala pro Sete que eu estou ocupado. Sem tempo, irmão. Disse a manra a sete. Um leviatã. Um leviatã. Tá, agora preciso fazer um mercadolas aqui. Pode ser aqui mesmo. Você tem Netflix? Tenho. Estou ocupado. Estou ocupado. Estou ocupado. Estou ocupado. Quero pegar a Idade Mítica. Um cais aqui. Estalageiro. A parte mais vulnerável é essa aqui. Essa parte aqui. É muito Porto pra mim. Lá vem ele, motivado, as torres acertam, mas deu nem tempo de respirar, alguma coisa para recomendar? Cara, quantos anos você tem para começar? Eu não quero te recomendar nada que não seja para a sua idade no caso, só foi uma no Kengo, 11, com 11 eu te recomendo a série Atypical, que é engraçada, te recomendo a série do Demolidor, que acho que eles não tiraram do catálogo ainda, é de herói. Vamos trazer eles aqui para as torres, a armadilha aqui, ó. Morreram. Caraca, a torre dá muito dano, velho, olha isso. Eita preula, mano. Coloca na Torre Toruga, coloca na Torre Toruga. Ela vai ficar dançando e a gente está de perto. Não, meu barquinho! Caraca, eu trouxe até um Leviatã aqui, mano. O Demolidor é legal. Caraca, o Choco! Tortuguita com raiva aqui, mano. Tortuguita com esteroides. Agora a produção de ouro está maravilhosa e a de alimento está uma bosta. Vamos comprar alimento aqui. Agora a gente pega aqui o filho de Osirio de novo, que é muito útil. Eu pego dois faróis. Morra, Leviatã! Fugiu com 40 de vida, maldito. Vamos fazer uma frota aqui. O farol saiu da tumba! 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 O farol saiu da tumba! Vamos mandar os camelos trabalhar. Estranho que o Kensington não quis me atacar ainda. Parece que eu usei código. Brincadeira, não usei. Vikings é legal também. Então, já que você está assistindo Vikings, assiste uma série chamada The Last Kingdom. Tem a mesma pegada de Vikings. Afinal, tem Vikings também. Então, eu vou fazer aqui uns navios de transporte, uns dois, já está bom. Então, tem que estar indo para Florin. Agora vamos ficar aí. Vamos fazer o nosso alivio. Vamos! E aí? Man, eu vou fazer isso! Já que falei um pouco, você vai ver se... Isso aqui é para você. Poste o alivio. Por favor, com certeza. Num salão, com certeza. He пропoucione. Vamos lá. Lá, ele está acabando. Esse time aqui tá zique, hein? Já terminei The Last Kingdom, é muito boa a série, mano. Assim, ainda tá lançando, né? Acabou a série. Gary, em você! Pô, então você praticamente já assistiu tudo que eu assisti, velho. Então, não tenho muita coisa pra recomendar, porque sinceramente não gosto da maioria das séries da Netflix. Será que tu sabe que vai ter uma Corte Pro de The Last Kingdom? Eu sei. Se vai ter, vai ter. Até o momento não foi cancelado, né? Tinha lido errado. Cadê? Manda meu segundo farol aí, jogo. Cadê? É só esperar meu outro barquito aqui, a gente vai zarpar. Na verdade, tem umas melhorias muito boas aqui. Pega ela, só gasta madeira e ouro mesmo, isso que eu tenho demais. Olha o quanto que tá gerando já aí. Ah, 106 só a distância que eu tô percorrendo, o que é isso? Noche pra caramba. Ah, vamos indo lá. Lá vai a frota. Então o Leviatã serve pra transporte. É estranho, mas serve. Ah, dá pra pegar... Eu vou matar todos esses camelos aqui. Pronto, vou dormir. O que é importante é os elefantes. Quem liga pra camelo? Vou salvar, vou salvar. O cara nem reage, né? Opa, 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 opa. Aí não pode. Tacar pelas costas? Estou dormindo, velho. Destruam essas casas e esse estalageiro. Não é estalageiro, é estaleiro. Estalageiro é de estalagem. Any way. Gary. Assim atrapalha o crescimento dele. Hehehe. Tá, ainda cabem alguns elefantes aí. Oxe, ganhou uma conquista aqui, velho. Demolição. Então tá certo. Ganhou uma conquista, do nada. Dá pra pôr mais elefante aí, hein. Como assim acabou o ouro, velho? Não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Vixe, esse aqui se matou. Acho que eu vou até arriscar atacar todo o porto dele aí. A estalageira é o que mexe na estalagem, né? A estalagem é tipo bar. Os camelos estavam o dia inteiro trabalhando, então foram dormir. Pois é, mano. Agora é hora dos elefantes trabalhar. Eles falaram que colocaram o ciclo de dia e noite nessa versão extended, mas não tá mudando. Acho que é só nas botas acostumizadas. Os mapas aleatóricas, sei lá. Que isso, mano. Olha o jacaré louco aqui, vai tacar a gente. Chupa essa, Cersei. Tô botando 20 elefantes num barco. Tá, dá pra colocar mais um. Dá pra fazer casa? Dá, então cabe muito mais ainda. Tá, ajuda aqui a terminar de construir essas casas rápido. Eu posso tacar a base dele de dentro aqui. Maravilha! Na verdade, não é de dentro, de fora. Que eu tô tacando. Atrapalhar aí o máximo possível. Kengsitch! Já tem uma torre aqui, chega aí. As torres são prioridade. Nossa, mas a população aumentou muito agora. Deixa eu fazer umas bume, vai. Só pra não ficar só de elefante. Bumeas são boas também. Tá, destrói isso aqui. Eu quero ver... Onde vocês vão trazer o peixe agora. Tá, destrói esses dois negócios aqui. Depois da torre. Senão vai dar. E o meu outro farol já saiu? Já. Então o farol vem aqui. Vocês voltam pra cá. Entrem no barco, faz favor. Devemos mais alguns espaços ainda, hein. Última chamada para a ilha de Kengsitch. A gente está saindo lá e viu o pesqueiro ainda... Ok, agora acho que... Não, cabe mais, vou chegar no máximo possível lá, não estou nem aí. Fica dando mole não. Chegou o bonde do zoológico aqui velho, é o bonde, bonde, bonde do zoológico. Agora acho que já deu, agora sim. Toma essa Cersei. Também os óculos gente, caso vocês estejam perguntando para quem não viu aí. Não tem nada mais triste que você fazer um transporte assim cheio, aí você encontra um crack e ele mata todas as unidades. Ainda bem que não tem crack aqui, pelo menos não nessa missão. Vou desembarcar aqui, nessa parte aqui. Vocês deixaram matar aqui o cara velho. Que jogo eu recomendo? Qualquer um do meu canal. Ah, então vocês avançaram para a Idade Mítica com o Toff. Então vocês tem meteoro. Seria uma pena se meus elefantes estancassem em 57. Eu ia falar 47 mas eu mudei. Se você estancassem 47 meteoroas. Oh não, um Leviathan! Rápido homens, desembarquem! Lide com isso! Lide com isso! Lide com isso! Lide com isso! Quem sente? Caraca, ele matou um Leviathan! Amor mesmo, zica mesmo hein! Fala João, boa noite! Fala João, boa noite! Gente! Fala João, boa noite! Denha João! Lide com esse Leviathan! Eu acho que eu deveria ter trazido um aldeão aqui, eu deveria ter salvado na realidade Importante! Lide com isso! Lide com isso! Lide com isso! H fakturamente! Estou com essa bagaça aí. Não dá é que os elefantes são zika. Desista, quem incite? Eu só vou encerrar essa missão e vou usar vazar também. Olha como é difícil invadir uma base com elefantes. Encontramos a caixa de Osiris. Agora, onde está o inimigo? Deixa eu destruir a base, velho. Há algo que desejo lhe dar desde que você fugiu de mim no templo, Kensith. Adoraria essa massa sangue na areia, Amanha. Mas não posso perder tempo com você agora. Covarde! A sua hora chegará, Amanha. Breve. Breve. Bom, vai estar aqui. Vamos lá.